Olá, eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias. Seja muito bem-vinda a este canal. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre as heroínas brasileiras, aquelas mulheres de carne e osso que ajudaram a salvar vidas, que ajudaram outras pessoas. Vem comigo que eu te conto quem são depois da vinheta. A ficção, ela tem suas heroínas, né? Batgirl, Mulher Maravilha, Supergirl, entre outras. Outras mulheres que se destacam aí nesse universo ficcional. Mas nós brasileiros temos as nossas heroínas e eu fui ver o significado da palavra heroína. Veja aí o que significa. Substantivo feminino, mulher de grande coragem, dotada de sentimentos nobres. Pois é, nós temos heroínas da vida real nesse planeta. E hoje eu vou falar sobre três com vocês. A primeira é Ellen de Abreu. Ellen de Abreu, ela morreu devido a ter seu corpo queimado. 90% do seu corpo foi queimado quando ela lutou contra Damião Souza, que havia entrado numa creche, tacou fogo no corpo e queria matar as crianças queimadas. Mesmo diante do perigo que era perder a sua própria vida, Ellen, ela lutou com Damião para defender aquelas crianças. Infelizmente, cinco crianças faleceram, mas esse número teria sido bem maior se Ellen não tivesse dado sua vida para protegê-las. Muitas outras crianças teriam perdido sua vida. Então, ela sim, ela é uma heroína. Ela é uma mulher que merece todas as honrarias e toda a admiração. Merece o título, sim, de mulher sensacional e de heroína. Outra é Leiliane Rafael. Ela entrou aí na misa no dia 11 de fevereiro, quando, infelizmente, o helicóptero que estava Ricardo Boechat caiu lá em São Paulo e vitimou ele e o seu piloto Ronaldo Quartuzzi. Infelizmente, os dois morreram. Mas Ellen, ao invés de ficar filmando como aconteceu, de algumas pessoas estarem lá apenas interessadas em filmar, Ellen correu para o caminhão onde o helicóptero bateu e ela lutou contra as ferragens. Ela gritou para que outras pessoas pudessem ajudá-la a salvar o motorista que ainda estava dentro do caminhão. Então, Leiliane, mesmo sem saber se aquele caminhão iria explodir, se poderia acontecer alguma coisa que iria vitimá-la, ela não quis saber. O que ela queria era tirar aquela vítima de dentro das ferragens, tirar aquele motorista para que ele sobrevivesse. primeiramente, ela tentou se aproximar do helicóptero, mas não deixaram. Então, ela correu e o vídeo e as fotos dela lutando para abrir a porta do caminhão ou tirar pelo menos o vidro para que o motorista saísse, repercutiu aí em todo o Brasil. E ela sim é uma mulher que nós podemos nos espelhar, podemos admirar. Afinal, enquanto outros só assistiam, ela tentou salvar uma vida. Muito nobre. A outra é Silmara Cristina. Essa se tornou heroína recentemente. No ataque que teve a escola lá em Suzano, Silmara, que é merendeira, junto com outras merendeiras, salvaram cerca de crianças, de 50 crianças, de 50 adolescentes de morrerem. Elas colocaram essas crianças, esses alunos, dentro da cozinha e fizeram barricada na porta para que os dois assassinos não entrassem e massacrassem todos ali dentro. É heroína sim, porque ela poderia simplesmente ter pensado nela. Ela poderia ter fechado a porta, ter escorado ali, ficado lá segura. Mas não. Ela pensou nos alunos. Ela pensou na vida das outras pessoas. E em uma reportagem, ela disse que teve uma menina que ficou do lado de fora e a menina ficava batendo para entrar e já estava tudo fechado. e o medo de que os assassinos viessem. Enfim, era uma situação tensa e, mesmo assim, ela decidiu abrir a porta para que a menina entrasse e eles fechassem novamente. Ou seja, são mulheres que são heroínas, né? Nós podemos ter heroínas na ficção? Podemos. Mas, felizmente, nós temos heroínas na vida real. Para Ellen, Leiliane e Silmara, meus parabéns. Vocês são mulheres que me inspiram a ser uma mulher melhor. Que me inspiram a ser um ser humano melhor. Parabéns por sua atitude. E que essa semente que vocês plantaram de solidariedade, de empatia, de pensar no próximo, ela infrutifique, dê frutos. E que outras pessoas que vejam alguém em perigo, elas tenham esse mesmo intuito de ajudar, de socorrer. Tá certo? Muito obrigada pelo exemplo de vocês. Tem outras mulheres que você conhece, ou homens que você conhece, que tiverem atitudes heroicas? Coloca aqui no comentário que eu quero, quem sabe, fazer uma playlist somente sobre essas pessoas que servem de exemplo para nós, como humanos. Coloca aí que eu vou pesquisar e vou fazer vídeos. Eu preciso da ajuda de vocês nessa playlist. Tá certo? Muito obrigada por ter estado comigo. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilha, para que as pessoas, elas saibam dessas mulheres. Que, infelizmente, uma deu a vida, realmente, para salvar outras. Compartilha. Compartilha essa semente. Nós precisamos tanto de bons exemplos. Nós precisamos tanto de atitudes de coragem. Atitudes de solidariedade entre os outros. Vamos espalhar semente. Vamos espalhar para que a paz, ela possa abraçar e abarcar esse país que está mergulhado na cultura da violência e na cultura do ódio. Muito obrigada por ter estado comigo. Eu sou muito grata. Não esquece. Vem fazer parte dessa família. Se inscreve. Ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo aqui, você ser notificado. Lembrando que são três vídeos por semana. Eu te espero no próximo vídeo aqui, do Trocando Ideias. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.